Olá, graça e paz. Uma lágrima no rosto. Deixa rolar. Adore comigo, amigo. A melhor coisa no mundo é amar. A melhor coisa no mundo é louvar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo. O poder de Deus neste lugar deixa rolar uma lágrima no rosto deixa queimar, envolver o teu corpo deixa o Espírito Santo te tocar, te tocar, te tocar deixa rolar uma lágrima no rosto deixa queimar, envolver o teu corpo deixa o Espírito Santo te tocar, te tocar, te tocar deixa rolar uma lágrima no rosto sinta o Espírito Santo te tocar oh, aleluia vem Espírito Santo enche a nossa vida a melhor coisa no mundo a melhor coisa no mundo é amar a melhor coisa no mundo é louvar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo e sentir a presença do Espírito Santo e sentir a presença do Espírito Santo o poder de Deus e sentir a presença do Espírito Santo deixa rolar uma lágrima no rosto deixa queimar, envolver o teu corpo deixa o Espírito Santo te tocar, te tocar, te tocar, te tocar deixa rolar uma lágrima no rosto deixa queimar, envolver o teu corpo deixa o Espírito Santo te tocar, te tocar, te tocar deixa, abra o teu coração sinta a emoção deixa, deixa, deixa o Espírito Santo te tocar oh, sua emoção abre o coração deixa, deixa o Espírito Santo te tocar não se importe com o que vão pensar de você oh, o que importa é o que Ele pensa de você oh, aleluia deixa, deixa o Espírito Santo te tocar, te tocar, te tocar te tocar te amo Pai, te amo Filho, te amo Espírito Santo fiquem na paz amém